E quem quer ver a mão aí, levanta a mão aí, sem maldade, quem quer ver uma boa aqui agora, melhor energia para os moleques, tá ligado? Geral, hein, geral, só pra quem ama a cultura, hip hop, levanta a mão pro alto, que isso é hip hop, certo? Isso é batalha no calçadão, quero focas. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura de improvisação, barulho, seu faldeirão, barulho, seu faldeirão Com muita vontade eu vim aqui hoje, na minha casa Mas nem é questão de quem vem ou quem embrasa Cê não entendeu? Pois na ala eu jogo tipo fixo É a primeira vez que eu vejo o cão de crucifixo Não entendeu? Esse é o momento Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu só lamento Aê, cê não entendeu? Pois sabe que é inacreditável, é estável O seu fim hoje vai ser um lamentável E nem é o som do Freud, vagabundo Pois sabe que eu faço freestyle com rimas de outro mundo Ou de outro planeta ou da constelação Que o fim vai trazer brilho pra trazer uma salvação Cê acabou de jogar fora o seu momento Frente pros guerreiros, pro Zé Polvinho, lamento Cê escutou o que você falou na improvisação Zé Polvinho é quem vê o anjo na frente e chama de cão Ó o que cê tá falando nessa que quer se perder Me comparando com quem que faz o povo morrer Com a perdição, sendo que eu sou talento E na improvisação eu me joguei 100% Eu nunca fui o cão, eu nunca fui o diabo Carrego a minha cruz só de ter o nome Prado Eu não sou o cão não, porque eu nunca roui osso E se tem um lado cão, é só o de voar no pescoço Aê família, cês ouviram as rimas, certo? A moleque é monstro demais, parabéns Aê, por além de rimas, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Prado Prado 1 a 0 e tudo que vai Volta! Vem no início ou vai? Aê, vamos trazer lejão pros moleques de madura, certo? O moleque é monstro demais, vocês são monstro demais E a gente vai, vamos trazer lejão pros moleques de madura, certo? Aê! Se não é improvisação, você é vacilão, tá ligado né irmão, que agora você clama O seu verso veio me chamar de gão, a sua heresia te compara com aquilo que tu me chama Então é melhor você voltar pra trás, porque eu vim pra tirar sua paz O moleque é sagaz, mostra numa raquinha no calçadão que é reto Quer me acompanhar, melhor tu acelera mais, sabe por quê? Vou te mostrar como é, e agora a truta é de improvisação Você tá achando que você tá certo, chegando aqui na sua casa e me chamando de cão Pra mim isso só foi palavra em vão, e eu te mostrei como você tá na contramão Não chamo de cão, eu te chamo de parceiro, que as pessoas te desejam a maior parte do que elas são Por isso que agora você vai levar esporro, realmente eu me desejo de cão Quero ser igual o Mano Brown no estilo cachorro É isso que não, como é que é? A gente tem que fazer a diferença, eu falo pra tu Olha o Sabota, hoje em dia ele é anjo, mas também já andou com o som do pitbull Ei, porra ladrão, é pro Kitsuka não, por isso vai tomar um pau na aceleração Quer ganhar dele, acelera mais, eu sou o Cris, engasta, segundo engasta e vou malandrão Eu vou me não até ficar louco, agora eu vou falar que eu tenho problema Que eu sou psicopata ou que eu sou louco Terceiro! 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 Quem quer terceiro round de truque? Sangue! Começa, certo? Do presídio, esse monte Primeira semifinal da noite Aê! 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 É assim, caralho! Ó! Batalha dos mudantes, essa é nossa gã O que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos mudantes, todo mundo ama Eita, caralho! Eita, desclama! É! O que vocês querem ver? Eu sou uma fera na hora que eu rimo, por isso que você perde do cachorro Você tem o estilo, eu tenho o dente canino Você tem o dente canino, tudo bem, mas você também é da favela É que você vem rimando igual uma fera, mas o seu interior tem que ser igual uma bela Tem que entender como é que faz, por isso sabe que agora essa é a parada Eu não sou do morro, eu sou do morrão, e se comer minha linha você vai levar a latada Não pode me calar, tá que você vai tomar na sua Tá pensando que você é monstral, mas o frado também vem da rua Claro que eu tenho que ser a bela e a fera ao mesmo tempo, tá ligado meu parceiro, eu tô na praça Porque a vida é que nem uma rosa, ela tem espinha, ela machuca, mas ela também abraça Demorou, demorou, é isso mesmo ladrão Então pega a visão, você é igual a bela e a fera, tudo bem, mas eu sou arquiteto E os mano que tão chapadão baforando, conversando com o objeto Isso aí cê nos vê, tudo bem, é igual a rosa e o espinho que abraça Eu prefiro o seu aroma da flor, porque quem fala demais dá bom dia a praça Demorou, parceirão, dá bom dia a praça e dá boa noite pra lua Por isso lembro que eu não me pergunto, tá ligado onde eu piso? Eu tô no cerco e nós segue, nós tumultua Você falou que essa parada que acontece, tá ligado tuta que eu vou ter que te dizer Os objetos conversam porque é inimigo da pessoa, ouço duro de ruê É, ouço duro de ruê Tudo bem, mas cê sabe eu tô na letra, até porque é só tiro de escopeta Também converso com minha caneta, cê não entendeu o que ela faz? Até porque sabe sua ideia é feia, eu realmente canto com a minha bique E é porque eu tenho minha tinta na minha beira Eu não converso com a caneta, eu converso com ela pela minha alma Tá ligado que é o R.A.P. Eu pego minha caneta quando eu me sinto fraco Eu explico com ela, eu expresso que eu não tenho força pra dizer Realmente, tudo bem Até porque cê sabe eu quem cê é a íngua O foda mesmo é você dizer suas porra quando até a sua caneta não trava língua Já do que vou entender com a stigma, inclusive eu sou MZ O que eu não digo aqui eu digo na caneta Que a minha caneta não grida, eu fazendo free É o seguinte, certo? Por hora de rir, quem gostou das rimas do prato faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos mudou Obrigado